...dadas ao processo mostram o absurdo das agressões. Injúria homofóbica. Eu não acredito que a p*** vai me responder. Eu não acredito, não tem desses. Ah não, p***, fica na sua. Já deu p*** essa noite. Calúnia grave. Aqui o sujeito acusa a vítima de cometer crime. Ó, você vê um b*** desse com a nota de 50 e duas crianças do lado, o que você imagina? Ih, se não rolou um b***, eu mudo de nome. E até injúria racial, na forma mais baixa e desumana. Quem vai me processar? Você? Macaco! Chimpanzé! Ah não, macaco. O macaquinho. Guariba! O suspeito de cometer todos estes crimes pela internet é Tiago Cabral, um goiano que vive nos Estados Unidos. Para uma das vítimas, as ofensas teriam começado há cerca de um ano. Quando eu assumi aqui a pasta do esporte, surgiu algumas piadas e tudo, né? Alguns comentários que o futebol ia virar balé, eu bloqueava ele, ele me mandava mensagem de outro número, às vezes à noite me ligava e me chamava de aberração, de tudo quanto é canto. A gota d'água foi quando a família da vítima também começou a ser afetada. Quando envolve a família da gente, é o que eu falo, aí as coisas mudam. Um dia, quando isso estava acontecendo, eu saí de casa, meu telefone descarregou, minha mãe começou a me ligar e deu descarregada. Lá em casa todo mundo ficou desesperado. Nubiano procurou a polícia. Daí o agressor passou a zombar até da delegada. Chamando ela de delegada de merda, que ela nunca ia conseguir colocar a mão nele, que isso aí não ia dar em nada. Tiago Cabral partiu para cima até de quem tentou fazê-lo ter consciência dos crimes que ele estava cometendo. Mandei mensagem para ele, falei, cara, por que você está fazendo isso, né? Aí ele, olha, irmão, não te conheço, desculpa, até pediu desculpa, então no começo da conversa eu fui até amigável. Aí ele falou para mim, ah, eu também ajudo as pessoas, não preciso ficar divulgando. Na hora que ele falou isso, eu falei, ó, parabéns, irmão, então continua assim. Na hora que eu falei para ele continuar assim, parabéns, achei que a conversa teria acabado por ali. Ele falou, e outra, eu não estou com tempo para falar com o macaco. Só quem foi vítima sabe o quanto dói. Só quem passa sabe, entendeu? A risada, aquela risada está impregnada até hoje, só para você ver o que aconteceu, acho que em dezembro de 2020. Estamos em 2022, até hoje aquela risada, quando me mandaram que ele foi preso, que eu ouvi tudo de novo, passa um filme na cabeça da gente. A internet e as redes sociais reduziram distâncias geográficas, revolucionaram a comunicação. Mas há também quem as use para o mal. Nesse caso, o autor dos crimes estava a milhares de quilômetros de distância das vítimas, no mínimo aí umas 13 horas de avião. Por isso, pela distância geográfica, ele achava que ficaria fora do radar da lei. Só achava. Ele confundia a situação migratória dele lá, se ele não tinha conhecimento, porque ele falava para todo mundo que não seria preso, porque ele era cidadão norte-americano. Mas isso não procede, ele tem só o green card, que é uma autorização de residência. Então, ele é passível de extradição. No total, são cinco vítimas, todas da região de Quirinópolis, no sudoeste goiano. O agressor também é de lá e logo deve estar de volta em casa. Ele foi preso na Flórida por agentes da Interpol. Um pedido de extradição foi feito pela Justiça Brasileira. Ele foi indiciado por vários crimes. Agressões pessoais, algumas acusações de prática de crime, então incidido na calúnia, difamação e injúria qualificada pelo preconceito, tanto racial quanto homofóbico. Fica a lição para quem faz isso. É uma resposta para a sociedade, uma resposta de que esses crimes são crimes graves e eles merecem a punição devida.